E aí gente, beleza, deixa eu prestar atenção aqui que eu tô dando um ré Acerta motoboy, acerta, é do shopping, é o gordinha Bom, estamos saindo aqui do shopping das bandeiras Muito bom o shopping Gente, fica a dica, quem for tirar passaporte e tampilas Acesso E, o portão aqui pra entrar, a porta de entrada E vira a direita que você chegou É só isso, você chega lá Exatamente, é só entrar no corredor e virar a primeira direita Não tem erro É bem num cantinho do lado da Renner Fica do lado da... é Marisa, não é? Ou é Renner? Ah, não sei Do lado da loja de roupa que é ou vermelho ou rosa Em frente à livraria, certo? Bem de boa Vamos achar a saída agora E vamos lá pro... Ouro verde É só pra controlar o estacionamento, né? É Aqui não Isso Que sol Ah, é bem sol mesmo Bom, pra quem não viu o vídeo anterior Hoje é dia 21 de junho 21 de junho agora São 10h25 De 2023 10h25 Na quarta-feira E tá sol lá fora Mas não tá muito quente hoje não É Também não tá frio, vai Agora já esquentou mais Porque tava de manhã mais Dentro de casa tá frio ainda Dentro de casa, na sombra, assim Tá bem frio Aí a gente comentou no outro vídeo Aí eu me veio fazer Fala aí, meu Eu vim tirar meu passaporte Ah, eu não vi se era sem parar Era Os três eram Aí abriu Uf Que desespero Quando o GPS dá uma travada E o sem parar também Nossa Uh, não abriu Abriu Bom, então tá Olha, tá chegando um parque Acho que indo no shopping Caramba Circo Olha o circo Bom, vamos lá Nós viemos aqui pra eu tirar meu passaporte É Gente, foi muito rápido Fiquei nem 5 minutos lá dentro Lógico, eu cheguei Confirmei minha Minha reserva de horário lá E a gente esperou Que uns 10 minutinhos, né É, porque a gente chegou mais cedo Na verdade, né Era 10h15 o horário dela Aí eles pedem pra chegar 10 minutos antes Mesmo assim, nós chegamos 15h para as 10h Então É Então a gente ficou um tempão esperando Mas assim que deu 10h14, acho que chamou Foi 10h15 Era realmente o horário programado mesmo Então Aí eu cheguei lá Aí ela te chamou Chamou A mocinha já falou Segue a linha amarela Chamou a senha no painel Aí eu segui a linha amarela Foi no meu guichezinho lá E ela só pediu E ela só pediu pra Pediu Confirmei o CPF Pediu o meu RG Aí eu fiz a digital Das duas mãos Você deu o RG mesmo A habilitação O RG mesmo O RG O seu RG é moderno A digital ela pega com tinta ou é negócio Não, é tudo Automático É tudo automático A digital é digital A digital é digital E foi rapidinho Porque a minha digital De todos os dedos? Todos os dedos Caramba A minha digital, gente É um trabalho Não sei se eu tenho o dedo pequeno Não sei Se eu tenho o dedo liso Quando eu tirei a habilitação Era uma vida Pra conseguir passar a digital E fazer aula Eu ficava lá duas horas tentando E aí eu falei isso pra ela Falei Moça A única coisa que demora Ela perguntou se eu tinha algum machucado Alguma coisa que impedia, né? Sim Nossa Só porque eu falei Foi rapidão Só o dedinho Que teve que confirmar Umas três vezes Mas de resto Foi de boa Ui Que paletona Então Agora nós estamos em terra desconhecida Eu não sei onde que eu estou Mas eu estou seguindo o GPS Eu não sei onde que eu estou Desde que a gente Cadê? Aí Agora a gente vai aqui Por uns caminhos Que eu quero sair lá Na rua em Rodrigues Tudo novidade Tudo novidade Olha a lombadinha E bate foto? Bateu a foto Foi muito rápido Eu nem achei que ficou tão boa Mas Eu uso óculos, né? Então tem que tirar o óculos Eu já perco toda a minha identidade Eu me sinto Claro que quente Quase que você não se reconhece Quando eu tiro o disfarce do Superman E eu fico muito estranha Quem está vendo não acha Mas eu não me reconheço sem óculos É Eu uso óculos faz, sei lá Eu vi um meme esses dia O cara tira o óculos Vou tirar isso aqui que está batendo O cara sem óculos, hein? Aí ele tira o óculos e fica um olhinho Mó pequenininho Aí o meu fica uma pequenininha Eu fico, gente Ainda é que meu grau é baixo É um e um, né? Um no direito e um no esquerdo E aí ela me mostrou a foto Só que não pode mudar Então Ela só me mostrou pra eu ver Aí eu falei Credo, quem que é essa pessoa? Mas ficou bom E... Sem brincadeira Eu acho que não deu Deu cinco minutos Eu acho que não Não sei muito Eu acho que foi muito cinco minutos Ainda que ela levantou Tirou uma cópia do meu RG Porque só eu que posso retirar com o meu RG Sim E... Nossa Aí ela sentou Tico, tico Confirma o nome Nome do pai, da mãe Endereço, telefone, e-mail Aí eu li tudo certo Falei, é isso Ah, então está liberada Você pode retirar no dia Tem que olhar no site Quando vai ficar pronto A partir do momento que falar Que está autorizado a retirar Das nove às cinco da tarde Só você Ah, pra retirar não tem agendamento É só vir Não, é só vir Só vir retirar Ah, que bom Ela falou Só você pode retirar E é isso Ah, beleza Quantos dias? Ela não falou Mas ela falou que é mais ou menos uma semana Mais ou menos uma semana Uhum Ela falou Não é certinho Mas é mais ou menos uma semana Tá pronto Uhum Se não acaba o papel, né? É Que ano passado não Esse ano acabou o papel E eles pararam de fazer Ó, só pra situar Que nós estamos na Avenida Presidente Juscelino Que chique Eu não sei o bairro Mas é por aqui Mas por aqui Tem um bairro aqui Tranquilo aqui, né? Tranquilo Aliás, está bem tranquilo O trânsito hoje, né? Uhum Tirando a entradinha De uma grande avenida Pra outra Está bem de boa É Olha o pão Que da hora Nem precisava parar Ele todo torto Mas comia jipe Cadê? Não sei o que é isso Então O cara para duas horas Em cima do muro E duas na calçada E aí, gente? Mas vamos falar Ano que vem Eu tenho um plano De viajar pra Itália, né? Aí por isso Que eu já estou adiantando Tudo o máximo que eu posso Passaporte Documento ou outro Eu vou visitar Outro titio Que o Tiago É meu titio Mais novo, né? E tem o titio Mais velho Que é o irmão do Tiago Aí, como eles estão Morando lá Eu vou visitar eles Que é o meu tio Minha tia Meus primos A esposa do meu primo E é isso E já estou Deixando tudo nos esquemas Pra não ter erro nenhum Aí você vai tentar Tirar A cidadania? Vou tentar tirar A minha cidadania Já vou levar Todos os documentos Que precisa Tudo bonitinho E daí Esses documentos Eles têm um prazo De validade Por exemplo De Acho que é seis meses Então eu vou deixar Pra tirar bem Vou programar Uma data mais certinha Pra não ir Com o documento Próximo do vencimento Também Porque eu tenho Que levar Bastante documento Pra comprovar Não é linhagem Que fala Então assim Pra comprovar Que eu sou descendente Parece que está falando De Game of Thrones Da linhagem Da casa Da casa tal Não sei o que tem E aí eu tenho que levar Esses documentos Da entrada lá E é isso Quando eu começar No cartório vai aparecer Vai aparecer mais isso Eu vou voltar no canal Vou fazer mais vídeo Vou fazer mais vídeo Com o Thiago Porque o Não é o BO Nesses documentos Mas o que tem que fazer Que dá trabalho Não é É o que eu estava pensando Esses dias Não é difícil É que é trabalhoso É trabalhoso Toma tempo É burocracia Toma tempo Você tem que ir Tem que esperar E não tem o que fazer Eu preciso pegar Todas as listinhas De documentos Eu tenho que ir no cartório Tirar a cópia autenticada Traduzir todos os documentos Pro italiano Apostilar eles E tal E aí Tudo isso é Tempo e dinheiro Porque você tem que pagar Eu nem sei o preço Pra falar a verdade Mas aí tem que fazer Tudo bonitinho E é isso É E depois tem uns trâmites Que tem que estar lá Pra fazer Exatamente Eu assim Ir fazendo essas coisinhas Daqui Até faria Agora aí Pra ficar lá Tipo Não sei quantos meses Esperando fazer Essas coisas Aí é ruim É Pra mim já não dá Porque eu tenho que trabalhar aqui Aí o que eu estou fazendo Eu estou trabalhando Juntando todo o dinheiro Que eu consigo Não estou gastando Mais com besteira É mentira Eu estou Mas eu tento pensar Que eu não estou Gastando com besteira Mas Tem uma banca Do ovo ali Eita Ah já estamos Na Rua Rodrigues Ah já estamos Na Rua Rodrigues Foi muito rápido Tranquilo Aqui eu já até conheço Caminho da Roça Aliás Se você quiser Desligar Você vai desligar Ah não Deixa só um pouquinho Ah deixa aí Pode desligar Se você quiser Você não está Com muita bateria Você viu Ixi Esses 37 Duram uma vida Ah Esse celular não acaba Eu nem lembro A última vez que eu carreguei Ele tem mais coisas Mais amperes lá Ele Se você quiser Tem aqui ó É outro cabo É o meu mesmo né Esse mesmo Mas Não tem tampinha aqui Tem tudo Tudo Essa capinha Veio de fábrica Então Ele demora muito Thiago Eu acho que Eu não carreguei Faz uns dois dias Sem mentir E como eu não uso O tempo inteiro Porque no meu serviço Eu uso o celular Do serviço Ixi Dura pra caramba Parece aquele celular antigo É Que você põe pra carregar Motorola Que eles falam Que durava Também não tinha nada Não fazia nada Só tocava musiquinha Tinha o jogo da cobrinha E olha lá 359 etanol Gasolina 5 e pouco Não deu pra ver É Então Pode falar A gente tava falando Não Só Compartilhando com o pessoal Então que ano que vem Eu acho Assim É ruim Tu fala de previsão De datas Porque né Tudo pode mudar É Mas Da previsão É pro ano que vem E eles são De vez em quando Muda as regras Exatamente Por exemplo Era uma regra pra viajar Agora já tá outra Agora já tá outra Ano que vem Vai entrar outra regra Que é um Uma permissão Pra viajar Para a Europa Que precisa tirar Que antes não precisava Antes não precisava Não é como se fosse um visto Porque eles não querem chamar de visto Porque visto Tipo Você limita muito Quem vai entrar no país Mas é Tipo visto É um aviso de viagem Exatamente Que antes não tinha Você não tinha que avisar Que você ia Agora você tem que avisar Agora tem Preencher um cadastro Lá Pelo que eu vi Vai ser mais simples Brasil e Itália Por exemplo Porque são países Que estão muito bem E tal Tem Como eu posso falar Cooperação Mas eu vou ter que tirar Esse documento Que chama Etias Que é Ixi Agora eu não vou lembrar Enfim Aí eu vou ter que tirar Preencher Porque que eu tô indo Onde eu vou ficar Preencher como que eu tô aqui Umas coisinhas Mas pelo que eu tava vendo É que ele ainda não tá liberado Pra gente dar uma olhada nele Tá valendo a regra antiga ainda Exatamente A regra antiga Então se eu fosse esse ano Não precisa dele Mas assim Inclusive se eu fosse Esse ano que vem Não precisaria dele também Ele tá valendo A partir de 2024 Porém tem um ano De carência Porque pode ser Que tenha pessoas Que não saibam disso Que vai e fala Puxa eu não sabia E tal Então vai ter um ano Que o pessoal vai poder Entrar sem ele Tá Porém Eles falaram Que quem for Sem o Esse Etias Vai ter que parar lá E assistir um Não assistir uma palestra Mas vai ter que fazer Uma reunião numa sala Com Caramba Os responsáveis Da polícia de lá Tipo a polícia federal italiana Vai parar pra conversar E te explicar Por que que da próxima vez Você não vai poder entrar Sem esse visto Ah Daí você não tem a desculpa De falar que Ah eu esqueci de novo Não só vai ter isso Mas vai ser tipo assim Normal Você vai entrar Beleza Tá valendo a regra Mas ainda não é Você ainda Ainda tem um ano de carência Certo Mas a partir Da sua próxima viagem Pra Europa Você não vai mais Entrar sem esse visto Aham Que não é visto Mas Sem a sua autorização Sim Nossa Mas pelo que eu vi É assim Você vai pagar 7 euros Pra emitir Esse documento E você vai preencher Tudo online Dá uns 1.500 reais Vamos 1.500 reais Mais um carro Aí Você paga Eles É Tava vendo Eu vi bastante vídeo Pelo visto Vai ser bem simples Pagou Eles te mandam por e-mail Você responde Envia de volta No mesmo e-mail O formulário Sim E dentro de algumas horas Ou até mesmo um dia Eles já estão Te aprovando Ou te negando Sim Se for negado Você tem direito A três Tentativas Tentativas De novo De justificativa Por que que Tipo Tentar Refazer de novo Por que Qual informação Que eles não gostaram Por que que foi negado E tal Mas é isso Mas eu acho Que vai ser bem tranquilo Eu acho Que isso daí Não é Pra taxar Não taxar Mas não é pra proibir Quem vai entrar É pra eles controlar Quem que tá entrando Da onde que tá vindo Por que Onde que vai Sim É pra eles mapear A entrada dos turistas Do pessoal todo Certo A gente tem um Os parentes Que foram pra lá A Roma Esse ano Esse ano ainda Eles saíram que chegaram Ninguém nem pediu Passaporte Nada Já saíram do aeroporto Ninguém nem viu nada Foi super de boa Então Nossa Não Nem passaporte Não Eles não Não perguntaram nada Não Não perguntaram nada Acho que eles devem ter olhado E liberado sem Passou tipo reto Porque A Itália é muito turística Então deve chegar Muita, muita gente Então é muito difícil Eles estão acostumados A liberar rapidão Deve ser muito difícil Pra eles Controlar esse fluxo Então Esse Yetias Eles vão Usar mais ou menos Pra isso No começo Eu pensei Vixe Eu vou desistir Desse negócio De ir pra Itália Eu tenho que ir Esse ano Ainda Antes disso Mas é Depois Tudo tranquilo Mas sabia que Muita gente Acaba desistindo Ou fica falando Assim Ah tem mais complicação Pra ir Até desiste Porque eu tava vendo Um moço explicando Ele mora lá Faz 20 anos Ele é brasileiro Já tá lá No mocota E ele explicou Assim É mano Mocota Mocota Aí Ele Aí parça Fala parça Aí ele explicou O seguinte A Itália É 90% Turismo Porque é Tudo cidade histórica Roma Por exemplo Tem muita 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 visita E ele falou Que tá lotado lá Porque Quando eles mostram Os números É absurdo É uma loucura Tipo assim Uma cidade lá Recebe mais Visitantes Que o Brasil O ano inteiro Exatamente Em uma semana Um negócio assim Em um mês Vai saber E ele falou assim Que tá lotada lá Por quê? Tava tendo a pandemia Tava tudo fechado Hotel Lá teve muitos casos Muitas mortes Tava tudo muito restrito Agora não É teve isso né A pandemia Se começa Uma pandemia Muda tudo né Muda tudo Então o que ele tava explicando Que aumentou Tipo Do Um ano antes da pandemia Pro ano agora Depois Já subiu Muitos por cento Tanto de visitante Então tá bombando É que eles falam De demanda represada Exatamente E esse cara Que eu assisto Ele trabalha em hotel Ele tem um hotel Uma rede de hotelaria lá Não é em Roma É uma cidade por perto lá Mas ele falou Olha tipo assim Eu tô com reserva Até chega o inverno Que daí Baixa um pouco Depois começa de novo Começa a nevar O frio O pessoal vai pro frio Porque os próprios Europeus né Viajam muito no verão Sim Verdade Então E ele falou uma coisa Muito interessante Que eu tinha visto No meu curso de italiano Que eu tô fazendo Quem tá em cidade turística Não é italiano O italiano no verão Vai pra praia Então ele falou Os turistas Não vão pra praia Ele falou Então a Itália Lotta De um jeito bom Porque fica Todos os turistas Na cidade turística Que é o que eles querem ver O Coliseu Torre de Pisa Todas essas coisas E os italianos E os italianos Tudo na praia Os locais Curtir na praia Ou na montanha Ele falou Montanha O pessoal lá nos campos No meio da montanha Coisa mais linda Olha Ou na praia Ele falou Então Nossa É assim Um movimento Muito bom Ele falou Ainda bem Porque Leva muito dinheiro Pra cidade Leva muito dinheiro Pra cidade E ele falou Que eles estavam precisando Porque com a pandemia Parou tudo E eles estavam Doidos Pra conseguir voltar E já voltou Acima da expectativa Deles Porque teve as proibição E as pessoas pararam Por conta própria Também Sim E tinha voos regular Assim Ainda acontecendo Aí tinha aqueles vídeos O cara pegava um voo Pra tal lugar Tinha gente que tava Sozinho no avião Ou tinha Meia dúzia de pessoa Então Ela caiu demais Então Aí Por que ele falou Gente Não se preocupem Com esse Etias Porque A Itália É um país Turístico É pra ser visitado Mesmo E é assim Todo verão Todo inverno Toda primavera Nunca tá abaixo Sabe De Caramba De pessoas visitando De turistas Então ele falou Imagina que eles vão criar Um tipo de visto Uma dificuldade Muito grande Uma dificuldade Pra o pessoal vir É Então ele falou Não Então fiquem tranquilos É mais pra eles Dar uma Não uma controlada Mas pra eles É Ter um banco de dados Do que tá acontecendo E daí Eu fiquei bem tranquila Aí eu falei Não Então Agora eu vou mesmo Agora eu tô Tô animada de novo Tô animada de novo Nossa Eu tô animada As coisas vão ficando Tão digital né Sim Eu acho que um dia Vai ficar Você passa o relógio Quem não tiver Quem não puder ir Por algum motivo Não vai ter como enganar ir Exatamente Porque eles vão saber tudo Onde você tá Seu celular E também pra autorizar Quem pode Vai ser mais fácil Eu acho Exatamente Vai ser bem E a questão de tempo Que a gente pensa Ah daqui 20 anos Nada Ano que vem Já tem uma tecnologia nova Imagina quando o dinheiro For pra É todo digital Ah é meu sonho Aí pra você comprar Alguma coisa Você tem que ter o digital lá Uhum Pra você ter o digital lá E se você tiver irregular Eles não vão te autorizar O dinheiro e acabou Já era Então o controle Vai ser muito forte Em compensação É pra tornar mais simples Até a gente Por exemplo Eu fui tirar o passaporte Fiquei lá 5 minutos Por quê? A minha situação eleitoral Tá tudo em dia Se eu tivesse qualquer problema Não votei Não justifiquei Algum turno Alguma outra coisa Aí já é outra história É pros homens Que não apresentarem reservista Ou por que que não foi Fazer o alistamento Ele já Você não consegue tirar Tipo Deve ter uma dificuldade Muito maior E hoje o pessoal Dá um jeito Por isso que tem muita fiscalização Exatamente Porque o pessoal vai Dá um jeito Vai ir legal E não sai mais Mas no futuro Se você não puder Movimentar um dinheiro Por fora Você vai precisar Tá regular Pra sobreviver Nos lugares Exatamente Então não vai ter como Não vai ter como Vai diminuir Muita falcatrua Vamos falar assim É Menos liberdade Mas É duas É duas Como é que fala É uma faca De dois gumes Bom turma Então já era Chegamos aqui Chegamos Daqui a pouco Tem o vídeo da volta Mais um vídeo De vinte e dois Minuto Top Top E daqui a pouco Mais um da volta Acho que eu vou postar Separado Porque Sim Eu tenho mais conteúdo É verdade Gente então Tchauzinho Acompanha aí o próximo vídeo Que eu vou estar também E vocês viram que eu gosto De conversar bastante Aí no próximo vídeo Vai ter a Moreiras Que faz tempo que eu não filme Nossa é verdade Ixi Eu não passo na Moreiras Faz uma década Então Tchau Tchauzinho Tchau